Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da ESE Educacional. A gente está hoje, a gente vai falar sobre o poder judiciário e é uma parte do direito constitucional que eu acho que é fundamental para a gente entender, né? Eu sempre falo, não é só para prova, é para vida, né? Isso numa conversa, isso para a gente entender o que está se passando no país várias vezes, né? Dos momentos aí que acontecem durante um ano, então isso é muito importante, tá? Mas antes eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Paola, né? Como eu falei, eu sou formada em Direito pela PUC Campinas, fiz mestrado também pela PUC Campinas, com ênfase em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, para a parte de cooperação internacional, tá bom? Desde já eu me coloco à disposição para vocês, qualquer dúvida, enfim, apontamento, eu estou aqui, tá? Para a gente conversar, para tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês façam um bom proveito dessa aula e vamos lá começar para falar um pouquinho hoje sobre poder judiciário. Pessoal, eu acho importante a gente conversar primeiro, né? Entender, assim, o que é o poder judiciário, tá? O que é e, assim, para que ele serve? Porque, às vezes, a gente fica tão no automático, né? Mesmo quem já é advogado, mesmo quem está fazendo direito, enfim, quem é formado, mas a gente não discute efetivamente sobre a questão do poder judiciário. Por isso que eu acho tão importante a gente ter essa aula hoje, tá? Então, o poder judiciário, pessoal, ele nada mais é do que o responsável pelo exercício de uma das funções políticas do Estado, né? Qual é uma delas, né? Quais são as funções políticas do Estado? Nós temos os três poderes da República, um deles é o poder, né, judiciário, e dentro dele a gente tem a função típica, né, que é exercida por ele, que é a função judicial ou jurisdicional, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de poder judiciário e dessa função judicial ou jurisdicional que é exercida por ele? Bom, o poder judiciário é competente, né, para exercer a jurisdição e, dessa forma, ele acaba solucionando conflitos e a gente chama de dizer o direito, né? Ele diz o direito perante casos concretos, então é ele quem tem o poder de solucionar litígios, enfim, tudo isso a partir de casos concretos, tá bom? No Brasil, a gente tem o chamado sistema inglês de jurisdição. O que que significa isso? Em linhas gerais, nós temos, né, o sistema francês e o sistema inglês. Acontece que o sistema inglês é aquele em que apenas um poder judiciário faz a coisa julgada material. Isso significa dizer que apenas o poder judiciário, ele tem o condão de efetivar uma decisão que não poderá ser modificada, tá? Esse é o sistema inglês de jurisdição e é o adotado no Brasil. Ele também, por consequente, tem como segmento, né, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele é um princípio previsto na Constituição Federal em um dos incisos do artigo 5º, tá? E ele diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito. Tudo certo? Bom, até aqui a gente consegue entender um pouco do que o Brasil adota, mas é importante a gente falar sobre o sistema francês, tá? O sistema francês, ele é um pouco diferente daqui do inglês, que é o que a gente adota, por quê? Porque ele tem uma diferença na parte do contencioso administrativo. Isso significa dizer que algumas matérias no sistema francês e nos locais que o adotam, tá? Algumas matérias são decididas com definitividade pelos próprios órgãos da administração pública. E o que eles decidem também tem caráter definitivo, ou seja, também faz a coisa julgada material. Que no Brasil, por conta do sistema inglês de jurisdição adotado, apenas é o poder judiciário que pode realizar esse sistema, essa coisa julgada material, tá bom? Então, essa é a diferença entre os sistemas. O Brasil adota o sistema em inglês. Então, por aqui e daqui para frente, a gente vai conversar apenas sobre esse sistema, né? E sobre as suas consequências, tá? E entendendo que aqui é o poder judiciário que faz a coisa julgada material. Do restante, aí a gente não tem essa possibilidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Além da função típica da jurisdição, que é o que a gente conversou até agora, o poder judiciário também exerce funções atípicas, tá? E quais são elas? Legislar, que seria uma função típica do poder legislativo, né? Por isso, atípica do judiciário. E também a de administrar, que seria a função típica do poder executivo e atípica aqui do judiciário. Tudo bem? Isso é mais, pessoal, para ilustrar para vocês, para entender o porquê que é uma função atípica. Tá bom? Bom, a atividade de legislar, por exemplo, pelo poder judiciário, é manifestada quando os tribunais editam os seus regimentos internos, tá? Que são consideradas normas primárias. O que significa dizer isso? O poder judiciário, ele efetivará uma função atípica, que seria de legislar, quando os tribunais, os próprios tribunais, precisam editar regimentos internos para o próprio funcionamento. Esses regimentos internos, eles são considerados normas primárias. Tranquilo até aqui? Bom, o exercício da atividade administrativa, que também é uma das funções atípicas do poder judiciário, né? Ocorre, por exemplo, quando o tribunal realiza uma licitação, tá? Ele precisa celebrar um contrato administrativo, uma compra, enfim, para aquele funcionamento interno do órgão, tudo bem? Ou até mesmo ele faz um concurso público para o ingresso de novos servidores. Como aqui nós estamos falando de atividades administrativas, é uma função atípica que o poder judiciário também pode exercer. Tá legal? E aí vocês podem me perguntar, professora, como é a estrutura do poder judiciário? Como funciona? Pessoal, o poder judiciário, ele tem vários órgãos que o compõem, tá? Eles têm uma hierarquia, de certa forma, né? Por assim dizer, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? O primeiro órgão do poder judiciário, e eu acho que é um que todo mundo, né, conhece com mais facilidade, é o Supremo Tribunal Federal, o STF, tá? Ele é a Corte Suprema, o guardião da Constituição, e por isso a gente pode falar, talvez, que ele esteja acima. Acima, pessoal, lembra? No sentido de, do que ele está fazendo, da função dele, ok? Não é que ele não tem que seguir regras, tá? O Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, os TRFs, né, e os consequentes juízes federais, então, os Tribunais Regionais Federais e seus juízes federais, os Tribunais e os Juízes do Trabalho, os Tribunais e os Juízes Eleitorais, os Tribunais e os Juízes Militares, e os Tribunais e os Juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Então, todos esses que a gente conversou aqui, são órgãos que compõem o Poder Judiciário, a estrutura do Poder Judiciário como um todo, tá? Por que eu disse aqui o STF para vocês anteriormente? Porque o STF, ele é chamado um órgão de cúpula de organização judiciária brasileira, tá? Ou seja, ele exerce simultaneamente funções de corte constitucional e, ao mesmo tempo, de órgão máximo do Poder Judiciário. Corte constitucional, pessoal, porque ele é o guardião da Constituição. Então, órgão máximo do Poder Judiciário, que é porque, por ventura, ele é a última instância em que pode se decidir alguma questão, alguma matéria controversa entre as partes, tá? Não é sempre que pode chegar no STF, a gente sabe, tem os requisitos, mas aqui o que a gente tem que entender é isso. O STF é um órgão de cúpula da Organização Judiciária Brasileira, tá? E ele exerce simultaneamente duas funções. Corte constitucional, no que tange ao ser guardião da Constituição. Então, ele tem que garantir a efetividade da Constituição, né? E de ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Em alguns casos, a última instância é o STF. E mesmo nos casos em que não cabe o STF, ainda assim seria, tá? Ele é a última instância em que pode se chegar a algum assunto controverso, ok? Sobre a estrutura hierárquica do Poder Judiciário, a gente já falou que o STF está acima. E logo abaixo dele, a gente tem os tribunais superiores. Quem são eles? O Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. O Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. O Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE. E o Superior Tribunal Militar, o STN, tá? Então, vocês podem pensar nisso como uma rede mesmo hierárquica. Se de um lado, né? Se em cima a gente tem o STF, abaixo dele a gente pode imaginar uma linha horizontal. E nessa linha a gente vai colocar STJ, TST, TSE e STN. Tranquilo? Então, vamos lá. Enquanto, pessoal, o STF é o guardião da Constituição Federal, o STJ é considerado o guardião do direito objetivo federal. Significa dizer que, de um lado, o STF guarda a Constituição Federal e, de outro, o STJ, ainda que esteja um pouco abaixo dele, ele é guardião do direito objetivo de todos os âmbitos federais. Ok? Bom, os outros tribunais superiores, né? O TST, o TSE, o STN, por sua vez, eles são instâncias recursais superiores, né? Então, por exemplo, na Justiça do Trabalho, uma instância superior para recurso é o TST. Na Justiça Eleitoral, uma instância superior para recurso é o TSE. E na Justiça Militar, uma instância maior, né? Acima de recurso é o STN, tá bom? Acredito que assim fica um pouco mais fácil para a gente visualizar. E aí, além dessa questão da estrutura dos órgãos, né? Do Poder Judiciário, vale a gente discutir aqui também sobre a Justiça Comum e a Justiça Especial. São duas vias, né? Do acesso à Justiça que permeiam esse Poder Judiciário e a estrutura dele e são importantes para a gente entender o que cada um trata. Quando a gente fala da Justiça Comum, ela abrange o quê? Ela abrange a Justiça Estadual. E a Justiça Estadual, vale mencionar, ela é composta pelos Tribunais de Justiça, que são os TJs, né? E os consequentes Juízes de Direito, ok? Do outro lado, a gente tem a Justiça Federal. A Justiça Federal, ela é composta pelos TRFs, né? Ou seja, pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Juízes Federais. Tudo bem? Então, tudo isso que a gente falou aqui abrange a Justiça chamada de comum, ok? Do outro lado, a gente tem a Justiça Especial. A Justiça Especial é aquela que abrange a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Ah, professora, como que eu consigo decorar isso de um jeito mais tranquilo? Como que eu consigo guardar isso de um jeito mais tranquilo? Pessoal, pensem nos temas, né? O que não for comum, residual a isso, se for de trabalho, é da Justiça do Trabalho. Se for eleitoral, é da Justiça Eleitoral. E se for um assunto militar, é da Justiça Militar. Isso faz ser considerado uma Justiça chamada de Especial. Ok? Próximo, então. Eu trouxe uma observação para vocês sobre o Conselho Nacional de Justiça, tá? O CNJ, ele foi criado por uma emenda constitucional que é bem conhecida, que é 45 de 2004. E ela veio, né, para trazer a ideia do CNJ que exerce o controle interno do Poder Judiciário. Significa dizer que o controle interno do Poder Judiciário cabe ao CNJ, né? Mas ele não tem função jurisdicional, ok? Isso é muito importante. Por isso que quando eu digo para vocês daquela linha, né, STF depois, STJ, STM, tal, 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 nessa linha o CNJ não está. Por quê? Porque o CNJ, por não ser um órgão de função jurisdicional, mas sim apenas de controle interno do Poder Judiciário, ele não é subordinado e nem se subordina a qualquer órgão, tá? Então, nesse caso, por isso, ele ficaria num quadradinho a par, assim, né, por assim dizer, do nosso mapa mental aqui sobre a organização do Poder Judiciário, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem a questão da Justiça de Paz, né, e dos Juizados Especiais. Eles entregram também o Poder Judiciário, e aí é importante a gente entender como funciona isso. Bom, o artigo 98 da Constituição Federal, ele diz que a União no Distrito Federal e nos territórios e também os Estados criarão Juizados Especiais, tá? Os Juizados Especiais, eles devem ser promovidos por juízes togados ou togados e leigos competentes para conciliação, para julgamento e para execução de causas cíveis de menor complexidade e também infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? Os procedimentos que englobam, né, os Juizados Especiais são os procedimentos oral e sumaríssimo, tá? E que são permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau. Esse inciso, ele tem muita informação, realmente, mas é importante a gente entender por quê. Porque ele fala, realmente, como deve funcionar, ao menos em linhas gerais, os Juizados Especiais. Então, eles serão promovidos por juízes togados ou togados e leigos, eles serão, né, competentes para conciliação, julgamento e execução, só que são todas as causas? Não, são causas cíveis de menor complexidade e também infrações penais de menor potencial ofensivo, tá bom? Os procedimentos que o Juizado Especial deve seguir é aquele procedimento oral e sumaríssimo. Significa dizer que oral é que prevalecerá, né, a oralidade em tudo que for possível, tá? Isso é para efetivar, né, trazer uma maior efetividade no processo, bem como maior celeridade no alcance da resolução da causa, tudo bem? E aí tem, né, os procedimentos previstos, que é a transação e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau, tá? Então, essas são as questões importantes para a gente entender o que é o Juizado Especial. E aí também existe a previsão da Justiça de Paz. O que é a Justiça de Paz? Bom, ela é remunerada, ela é composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, e eles têm um mandato de quatro anos e também têm competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e também exercer atribuições conciliatórias, tá? A Justiça de Paz, ela não tem caráter jurisdicional, tá? E ela também vai ter atribuições além dessas que estarão previstas em legislação, ok? O parágrafo primeiro e o segundo, ele é importante por quê? Olha só, o primeiro prevê que uma lei federal poderá dispor sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Então, pode acontecer, né, a criação dos chefes, Juizados Especiais Federais, ok? O parágrafo segundo, ele diz sobre as custas e os emolumentos, né, que serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços, né, afetos às atividades que são específicas da Justiça, tá bom? Então, pessoal, isso é muito importante a gente entender, esses fatores, essas ideias aqui, né, da Justiça de Paz e dos Juizados Especiais, mas a gente ainda tem algumas informações que são fundamentais da gente entender, ok? Bom, os juízes de paz são escolhidos mediante eleição, tá? E devem estar filiados a partidos políticos, ok? Os juizados especiais, por sua vez, os juízes podem ser togados ou togados eleitos, como a gente já tinha falado, e eles têm a função de exercer conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e também infrações penais de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo... Então, a gente tem que discutir agora sobre as garantias do Poder Judiciário. Por quê? O Poder Judiciário, como um todo, ele é dotado de certas garantias, tá? Algumas vocês já ouviram falar, outras talvez a gente veja aqui pela primeira vez, mas então a gente vai explicar todas para garantir o entendimento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a primeira garantia do Poder Judiciário? É o autogoverno, tá? Isso significa dizer que compete privativamente aos tribunais a ideia de autogoverno. E o que é o autogoverno? Vamos ler aqui com vocês. A letra A, né? A linha A, aqui do artigo 96, inciso I da Constituição Federal, prevê que, aos tribunais, compete privativamente. Primeiro, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. A linha B, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando, então, pelo exercício da atividade correcional respectiva, tá? Isso que a gente está lendo aqui são o que compete privativamente aos tribunais relacionado ao autogoverno, tá bom? Próximo. Prover, na forma prevista dessa Constituição, os cargos de juiz da carreira respectiva, de respectiva jurisdição. Propor a criação de novas várias judiciárias. Prover, por recurso, concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido, disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos seus membros e aos juízes e aos servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Então, todos esses pontos são referentes ao autogoverno, uma das garantias do poder judiciário, né? Propor, gente, novas várias judiciárias, concurso público, percebam, todos esses assuntos que eu li com vocês agora são diretamente relacionados ao autogoverno, à autogestão daquela instituição, daquele órgão, tá bom? Bom, uma observação aqui. Tanto o STF, quanto os tribunais superiores, quanto os tribunais de justiça, eles podem propor ao poder legislativo, claro, sempre observando, né, os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal, alguns pontos que também estão diretamente relacionados ao autogoverno, tá? Quais são eles? Bom, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e também dos juízos que lhes forem vinculados, a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, a criação ou extinção dos tribunais inferiores, a alteração da organização e da divisão judiciária. Então, esses pontos, eles são referentes à questão de autogoverno ainda do poder judiciário, só que esses seis pontos que eu li para vocês, esses cinco pontos que eu li para vocês, eles são referentes também ao autogoverno, mas aí tem uma legitimidade mais restrita. Por quê? Porque quem pode propor esses pontos ao legislativo, sempre observando, né, a lei de responsabilidade fiscal, mas quem pode propor é o STF, os tribunais superiores e os tribunais de justiça, tá? Então, não são todos os órgãos do poder judiciário que podem propor esse tipo de assunto, diferente das outras, das outras linhas lidas anteriormente, tá bom? Bom, e aí a gente tem a ideia da autonomia financeira, né, é um outro ponto, uma outra garantia do poder judiciário. Por quê? Porque o artigo 99 que eu vou ler aqui com vocês da Constituição Federal, prevê exatamente isso. Vamos ver? Ó, ao poder judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Então, a gente já viu a autonomia financeira e administrativa, né, é uma garantia do poder judiciário. Mas como? Bom, parágrafo primeiro explica pra gente. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na lei de diretrizes orçamentares. O encaminhamento da proposta ouvidos os outros tribunais interessados compete ou, né, no âmbito da União aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, olha só, com a aprovação dos respectivos tribunais, ou no âmbito dos estados e no Distrito Federal e Territórios, aí será os presidentes dos tribunais de justiça com a aprovação dos respectivos tribunais. Ok, pessoal? Então, esse é um ponto muito importante da gente entender, tá? Parágrafo terceiro prevê que se os órgãos referidos no parágrafo segundo, quem são eles? Presidentes dos tribunais de justiça, né, não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente e ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo primeiro desse artigo. Qual que é a forma do parágrafo primeiro desse artigo? É a elaboração de proposta orçamentária pelos tribunais dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok? Sempre, pessoal, uma dica de estudo mesmo. Quando vocês estiverem lendo um artigo, a maioria, principalmente nos parágrafos e tudo mais, existe uma referência sobre, às vezes, algum outro ponto da Constituição. Então, na hora que vocês estão lendo, já voltem para aquele ponto, entendam e aí retornem para a leitura. Porque se eu leio aqui, se os órgãos referidos no parágrafo segundo, ah, mas quem são esses órgãos? Entendem? Então, é melhor a gente conseguir já ilustrar numa primeira leitura do que depois ler e não acrescentar de fato, porque a gente não sabe nem quem são esses órgãos. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só o parágrafo quarto. Se as propostas orçamentárias de que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo primeiro, o Poder Executivo procederá, então, aos ajustes necessários para fim de consolidação da proposta orçamentária anual. Tá bom? Então, se as propostas orçamentárias são encaminhadas em desacordo, o Poder Executivo deve proceder aos ajustes necessários, sempre claro, de acordo com a proposta orçamentária anual. Tá bom? E aí, durante a execução orçamentária do exercício, não pode haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Exceto, claro, se previamente autorizadas mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Tudo bem, pessoal? E aí, a gente conversou um pouco sobre as garantias do Poder Judiciário, mas a gente viu mais, né, a questão do autogoverno, da autodadministração, né, por consequente, da autonomia financeira. Mas aqui, a gente vai entrar agora, né, no âmbito das garantias funcionais, ok? Quais são elas? Bom, o artigo 95 diz, os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1, vitaliciedade. Então, os juízes, né, os membros do Poder Judiciário, eles têm a chamada vitaliciedade. O que que é isso? Vitaliciedade, pessoal, é uma garantia, tá, para o magistrado não ser destituído do cargo, salvo nos casos específicos de exoneração, e essa exoneração tem que ser por sentença judicial transitada em julgado, ok? Ou isso significa dizer que um processo administrativo não tirará aquele juiz da atuação dele, tudo bem? Bom, acontece que essa vitaliciedade tem alguns requisitos. No primeiro grau, tá, um juiz de primeiro grau, só terá essa vitaliciedade após dois anos de exercício, tá, e a perda do cargo nesse período de dois anos acontecerá por deliberação do tribunal a que aquele juiz estiver vinculado e nos demais casos, né, de sentença judicial transitada em julgado, ok? Esse é o primeiro ponto, tá, da vitaliciedade. Outro ponto, né, outra garantia funcional dos juízes é a inamovibilidade. Por quê? O que que é a inamovibilidade? Pessoal, a inamovibilidade, desde a posse daquele juiz, impede que ele seja removido de um cargo para outro. Tem exceção? Claro, a maioria das vezes tem, né, uma exceção aqui é o motivo de interesse público, tá, significa dizer que interesses políticos não podem e nem devem motivar a remoção de um magistrado, tá, embora a Constituição pessoal não tenha se manifestado sobre isso, o magistrado pode ser removido a pedido ou em razão de promoção, tá, porém, justamente em razão do princípio da inamovibilidade, o magistrado pode negar a promoção, tá, se ele assim considerar adequado, se ele não tiver interesse. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Outra garantia, né, funcional aí para os magistrados, né, para os membros do Poder Judiciário como um todo, a redutibilidade de subsídio, tá, e aí tem algumas exceções aqui dos artigos, é aquilo que eu falei para vocês, às vezes a gente faz a leitura desses índices e fala, ué, mas o que que fala? Por isso que é importante a gente distenchar como a gente está fazendo aqui com vocês, tá? Então, uma outra garantia funcional é a redutibilidade de subsídio, né, essa redutibilidade de subsídio, pessoal, ela diz o seguinte, os magistrados, né, que tem essa garantia de redutibilidade de subsídio, diz o seguinte, existe uma proteção, tá, da remuneração dos juízes contra qualquer tipo de retaliação, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, isso é uma ferramenta também para assegurar a separação dos poderes, né, porque se você tem lá, né, um poder muito na mão do outro, o outro vai falar assim, ó, dança conforme a música que eu falar, senão eu vou reduzir seu subsídio, sua remuneração, então não dá, né, pessoal, não tem como, por isso que é mantido, tá, essa redutibilidade de subsídio, tranquilo? Bom, e a proteção, portanto, contudo, todavia, entretanto, tem limitação, né, gente, a limitação é o valor nominal dos subsídios, tá, significa dizer que a proteção ao valor real não está prevista, né, então, por exemplo, efeitos inflacionários, enfim, não necessariamente aquele salário será reajustado, ok? O que acontece é que o valor nominal é mantido, agora, se x valor equivalia a tanto há dois anos atrás e hoje vale outra, isso não está previsto na Constituição, essa adequação, tudo bem? E quais são as vedações, né, ao magistrado, os magistrados, né, membros do Poder Judiciário, eles têm algumas vedações e a gente vai ver quais são elas, olha só o artigo 95, parágrafo único da Constituição Federal, aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função salvo uma de magistério, então, o juiz pode exercer, não pode, né, exercer, mesmo se ele estiver em disponibilidade, tá, outro cargo ou função, mas ele pode exercer uma de magistério, ou seja, ele pode exercer uma de professor ou professora, tá bom? Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, tá? Então, esses pontos são fundamentais a gente entender que são vedados aos magistrados. Acontece que é importante a gente conversar o seguinte, essas vedações, apesar de serem vedações de fato praticamente absolutas, tem algumas exceções aí que a gente tem que conversar, tá bom? Que a gente tem que entender e que, enfim, destrinchar, tá, pessoal? Por quê? Porque eu já vi cobrar muito em prova, tá, muito mesmo, essa ideia do magistério. É, é, o porquê que eu tô falando isso, tá? Porque a do magistério, não sei se vocês já pegaram esse inciso da Constituição, mas ele diz, né, que alguns cargos técnicos, enfim, tem uma exceção, né, você pode exercer, por exemplo, um cargo técnico ou científico ou dois de magistério, existe essa previsão. Mas no que tange, tá, a essa parte mesmo da vedação dos magistrados, né, e consequentemente ao Poder Judiciário, o que a gente tem que entender, tá, única e exclusivamente, é de fato essa ideia de que ainda que em disponibilidade o magistrado, tá, ele não pode exercer qualquer outro cargo ou função, salvo essa de magistério. Tranquilo? Porque aí ele não vai poder receber, né, as custas, enfim, atividade política portidária, tudo isso que a gente conversou. Eu só queria enfatizar essa parte das atividades, porque isso pode cair muito em prova, tá bom? Bom, e como funciona, pessoal, o Estatuto da Magistratura, né, como que a gente pode tratar essa ideia do Estatuto? A magistratura tem um estatuto próprio que deve ser seguido e o que acontece? O Poder Judiciário como um todo, ele é regido pela organização com base no Estatuto da Magistratura, tá? Como funciona? Esse Estatuto da Magistratura, ele é estabelecido por meio de lei complementar, tá bom? E a iniciativa é do Supremo Tribunal Federal, né, é do STF, tudo bem? Então, pessoal, saindo dessa ideia, a gente tem que entender que o que é previsto, tudo que a gente tem visto, enfim, ele sempre tem que estar em acordo, em consonância, tanto com a Constituição, claro, mas também ao Estatuto da Magistratura, ok? Então, vamos lá. Como funciona, gente, a ideia do ingresso na carreira? Bom, o ingresso na carreira, né, o cargo inicial é de juiz substituto, tá? Nunca, né, vai entrar sem ser por juiz substituto, claro, tem o quinto constitucional, a gente pode dizer depois, mas a priori, o ingresso na carreira de magistrado é por cargo inicial de juiz substituto, ok? Bom, acontece mediante concurso público, né, de provas e títulos e vai ter a participação da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as fases, tá? Exige-se do bacharel em direito no mínimo três anos de atividade jurídica, tá? E, portanto, obedece, né, nas nomeações a ordem, tá, de classificação, ok? Como funciona isso? Bom, antes da gente ir para a parte da promoção, que eu quero explicar um pouquinho para vocês, quem quer ser juiz, né, vai prestar um concurso, assim, contando os outros concursos, vai lá e vai prestar uma prova, tá, uma prova de concurso público mesmo, e só que essa prova é de provas, né, a gente tem objetiva, discursiva, prova oral, mas também de títulos, esses títulos, eles vão ajudar a pessoa a ter uma classificação melhor, enfim, A OAB, ela vai participar em todas as fases e o bacharel em Direito, ele precisa ter três anos de atividade jurídica, essa atividade jurídica, ela é ampla, tá, tem uma série de possibilidades aí que são capazes de influenciar na parte da, de ser contrada como atividade jurídica, tá? Obedece, então, nas nomeações a ordem de classificação, tranquilo? Bom, e como funciona a ideia da promoção, né, desses magistrados? Pessoal, a promoção na carreira da magistratura é de entrância para entrância, tá, alternadamente e por antiguidade e merecimento, tá, portanto, serão atendidas algumas regras, quais são elas? Letra A, a promoção obrigatória do juiz que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, tá, e a promoção por merecimento com requisitos de dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz no primeiro quinto da lista de atividade, né, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, ok? Aferição do merecimento conforme o desempenho pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e também pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, recusa pelo tribunal do juiz mais antigo na apuração de antiguidade, apenas, olha só, pelo voto fundamentado de dois terços dos seus membros conforme procedimento próprio, tá, assegurada a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, tudo bem? Vedação, aprovação do juiz injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, tá, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. E aí, esses são os pontos, né, que eu queria falar com vocês de promoção dos juízes, são hipóteses taxativas mesmo e tem que ser seguido. E como funciona, gente, a estrutura remuneratória de um juiz? Vamos ver. Tudo isso, gente, é da Constituição, tá? Duas regras importantes, então, que a gente tem que entender do subsídio dos membros do Poder Judiciário. A primeira é que o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do STF, ok? Os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei, tá, e escalonados em nível federal e nível estadual conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, tá bom? Não podendo, então, a diferença entre uma e outra, né, ser superior a 10% ou inferior a 5%, tá? E também não excedendo 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. Então, essas duas possibilidades que eu li aqui para vocês, elas devem ser seguidas, tá bom? E tem que ser cumprido, né, gente? Não tem jeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Como funciona a ideia, então, de remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória aqui dos magistrados? Bom, o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, quando é por interesse público, deve ser fundado em decisão por voto de maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. E será assegurada, pessoal, olha só, a ampla defesa, tá? Isso porque a ideia da remoção ou de colocar em disponibilidade, na maioria das vezes, é empregada como sanção ao magistrado, né? Então, o magistrado cometeu alguma falta, algum erro, e aí ele será punido, né, sancionado pela questão da remoção à disponibilidade. Por isso que você tem que assegurar a ampla defesa. Tudo bem? A aposentadoria dos magistrados, né, e a pensão dos dependentes dele dependem, né, do artigo 40 da Constituição Federal. O que significa isso? São aquelas, pessoal, previstas no regime próprio de previdência social. O regime próprio de previdência social é diferente da RGPS porque ele é fundado para servidores públicos, tá? Então, a aposentadoria dos magistrados seguirá esse RPPS. Tranquilo? O juiz titular, gente, ele reside na respectiva comarca, tá? Ele tem que residir, salvo, né, uma autorização diferente e que permita essa possibilidade de um jeito diferente, tá? Mas, regra geral, ele deve residir, sim, na respectiva comarca que ele for atuar. Pode ter autorização do tribunal, mas isso é uma exceção. Tudo bem? É uma situação, né, excepcional e também só vai ser admitida depois de autorizado pelo tribunal. Então, passou na prova, tem que morar naquela cidade. Outro ponto é que os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser públicos, tá? Todos eles. Porque todas as decisões serão fundamentadas, né, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, né, às próprias partes e também aos advogados, né, ou somente a esses, ok? E aí, nos casos, né, que a preservação do direito à intimidade ou que o interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Isso é uma consolidação de artigo, né, de um lado, a previsão dos julgamentos do Poder Judiciário serem públicos e de outro, que o interesse público à informação não seja prejudicado, enfim, mas também considerando o direito à intimidade. Tudo isso é previsto na Constituição, tá bom? As decisões administrativas, né, dos tribunais ocorrerão em sessão pública também, tá? E devem ser, pessoal, motivadas. Então, se tiver um caráter disciplinar, né, principalmente se tiver um caráter disciplinar, aí ainda deve ser tomado por voto da maioria absoluta dos membros. Tranquilo? São requisitos, gente, que devem ser cumpridos justamente para garantir, né, um processo celere, justo, equilibrado, tá bom? Aí a gente tem um princípio aqui que é muito importante, eu falei com vocês um pouco no começo, talvez tenha um pouco de relação, até com a inafastabilidade, né, porque para ter a inafastabilidade, você tem que ter uma jurisdição sempre a postos, tá? Por que eu estou falando isso? Agora a gente vai falar de um princípio do Poder Judiciário, que é o princípio da ininterruptabilidade de jurisdição, tá? O que que significa isso? A atividade jurisdicional, pessoal, ela deve ser ininterrupta, tá? Sendo vedado, então, férias coletivas para todo mundo e ninguém funcionar, né? Então, o que que significa isso? É vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, né? E funcionando, então, nos dias em que não oferece expediente de forense normal, juízes em plantão permanente. Então, sempre vai ter alguém lá, tá? porque a atividade jurisdicional tem que ser ininterrupta. Não pode todo mundo entrar de férias e falar, pessoal, fevereiro eu tô voltando, né? Não, não pode, tem que ter sempre alguém lá, tudo bem? E aí, gente, o que mais a gente tem que entender disso, né? Para maior celeridade e eficiência desse Poder Judiciário, tem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Quais são eles? O número de juízes na unidade jurisdicional, né, deve ser proporcional a efetiva demanda judicial e a respectiva população. Então, uma população, uma cidade com poucos habitantes vai ter menos juiz do que uma que tem muito, né? Tudo isso tem que ser estudado e tem que ser aplicado de forma proporcional, tá? Os servidores do Poder Judiciário receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, tudo bem? E a distribuição de processo será imediata em todos os graus de jurisdição. Isso tudo, né, gente, é para agilizar o processo, para tornar aquilo o mais eficiente possível, porque a gente sabe que o Poder Judiciário, mesmo com todas as questões de conciliação, arbitragem, enfim, ele ainda é muito congestionado. Então, tudo que é previsto para os órgãos do Poder Judiciário terem maior eficiência e celeridade são buscados, né, esses fundamentos para facilitar essa prática. Tudo bem? E aí, a gente tem também, gente, o órgão especial, né? O órgão especial, o que que é? Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, tá? Pode ser constituído um órgão especial. Esse órgão especial, ele terá no mínimo o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros. Tudo bem? Para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais, delegadas da competência do tribunal pleno, e será provido metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno. Acho que aqui, gente, é mais uma busca mesmo por uma equiparação para possibilitar essa constituição do órgão especial e quem integrará, quem fará parte do quadro de membros desse órgão, tá? Esse órgão, gente, ele tem alguns requisitos, né? Então, ele só vai poder ser constituído em tribunais com número superior a 25 julgadores, né? Ele terá o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, tá? As atividades são atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, né? E metade dessas vagas ocupadas será por antiguidade e a outra por eleição do tribunal pleno justamente para não ficar só por antiguidade ou só por eleição, enfim, trazer os dois lados aí da moeda. Tudo bem? E aí, né, o chamado quinto constitucional, eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, entendo, porque é uma discussão, né, sobre como funciona, enfim. E eu tentei aqui trazer para vocês um pouquinho para explicar como funciona. Pessoal, o que é o quinto constitucional? Como o nome diz, ele é previsto na Constituição Federal, né, ele está no artigo 94 e esse artigo prevê o seguinte, um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais dos TRFs, né, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios, então, um quinto desses lugares, né, desses órgãos será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Vamos voltar para a gente conseguir entender, destrinchar isso? Um quinto dos lugares ocupados nos TRFs, nos tribunais de estado, Distrito Federal e Territórios terá sua composição baseada em dois tipos de pessoas, por assim dizer, né, por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e por advogados. Os advogados deverão ter notório saber jurídico, reputação ilibada e também mais 10 anos de atividade profissional, ok? Essa lista será indicada por uma lista sextupla, então serão seis nomes pelos órgãos de representação das respectivas classes, ok? Recebidas essas indicações nessa lista, o tribunal forma uma lista triplice, então dos seis se tornam três pessoas, enviando então essa lista para o Poder Executivo e o Poder Executivo tem 20 dias subsequentes para escolher um dos integrantes para nomeação desse quinto constitucional. Tudo bem, pessoal? É isso que significa o quinto. E aí, eu quis trazer um assunto para vocês que muita gente tem dúvida, é a forma pela qual o Poder Judiciário realiza seus pagamentos, tá bom? Não só o Poder Judiciário, os órgãos públicos como um todo realizam pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, que é o chamado RPV, tá? O RPV e o precatório a gente vai discutir um pouquinho aqui. Eu selecionei, pessoal, esse tema porque ele está diretamente relacionado ao Poder Judiciário, até porque o Poder Judiciário, tanto quanto ele tem que pagar, quanto se você está num processo com a outra parte sendo administração pública, enfim, você vai provavelmente receber por precatório ou por RPV. Então, por isso que é importante a gente saber como funciona, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui. Os precatórios, eles são considerados o quê? requisições de pagamento, tá? Que são feitas pelo Poder Judiciário imputando dívida, né? Para a Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal também. Os precatórios, eles são, então, títulos judiciais que comprovam, né? Uma dívida que o Poder Público tem com um particular, ok? Então, como funciona o pagamento desses precatórios? O pagamento, ele tem uma fila, tá? Ele respeita uma ordem cronológica de acordo com, pelo qual, né? Pela forma do qual eles são apresentados ao longo do tempo. Então, existe uma fila cronológica, né? O que eles, lógico, que foram apresentados há mais tempo, serão pagos antes do que aqueles recentemente apresentados, tá? O precatório, ele será pago na conta dos créditos respectivos, tá? Então, serão pagos pelo seu valor de face, o pagamento é à vista, não tem parcelamento. E, e por isso, então, né? Lógico, o Poder Público, ele não, ele tem que fazer o pagamento de maneira parcelada, não é admitida, é sempre à vista, tudo bem? Os entes federativos, pessoal, eles devem incluir no seu orçamento os valores para o pagamento de precatórios, tá? Então, no próprio orçamento anual de cada ente federativo, tem que constalar uma possibilidade para pagamento de precatório, tá? a inclusão, né? Desses valores no orçamento, tá? Por quê? Porque ao incluir esses valores, né? Os entes federativos ficam proibidos de designar casos ou pessoas em dotações orçamentárias e também créditos adicionais abertos para esse fim. Aí é uma garantia, né, pessoal, de deixar tudo certinho para o transparente. A partir disso, o ente federativo inclui no seu orçamento um valor destinado para o pagamento de todos os precatórios e a data, né, para considerar esses valores é até 2 de abril, tá? Esses precatórios, eles serão pagos no exercício seguinte, tá? E isso é um prazo constitucional que o ente federativo tem para pagar o precatório. Então, ele vai pegar aquela análise do orçamento para incluir, vai considerar todos os precatórios apresentados até 2 de abril e aí disso ele vai pagar esses apresentados até essa data para um próximo exercício. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos também, gente, a súmula vinculante 17. O que que ela diz sobre isso? Ela prevê que não há incidência de juros de mora entre a apresentação do precatório que for apresentado até 1º de julho e o efetivo pagamento que deverá ser realizado até o final do ano do exercício seguinte. Aí isso se dá o nome de período de graça. Por quê? Porque o órgão, né, que for realizar esse pagamento, no caso, a gente está falando do Poder Judiciário, ele não paga juros, né, daquela apresentação do precatório até 1º de julho, e o seu efetivo pagamento se ele acontecer até o final do exercício seguinte, que é o prazo que ele tem. Depois disso, contará juros, mas por enquanto, né, será considerado o chamado período de graça, tá bom? Na hipótese de inadimplemento, né, aí passa a correr juros após esse período que a gente conversou agora há pouco da súmula vinculante 17, tá bom? Pessoal, todas as discussões, condenações que envolvem a fazenda pública como um todo, né, independentemente de natureza e fim de atualização monetária, né, de remuneração do capital, de compensação da mora, inclusive do precatório, existe, tá, a incidência, e essa incidência é única, é uma única vez, até o efetivo pagamento do índice da taxa referencial da Selic, né, o que é Selic? É o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, tá, acumulado mensalmente. Então, o que acontece? Todas essas condenações, discussões que envolvam a fazenda pública e aqui o Poder Judiciário que a gente está conversando, independentemente de natureza, atualização monetária, capital, enfim, nada disso, inclusive quando a gente disse de precatório, a Selic incide sobre esse valor, tá bom? E ela é acumulada mensalmente. Tranquilo? Bom, o presidente do tribunal, né, que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar, frustrar, né, a liquidação regular de precatórios, encorrerá em crime de responsabilidade e responde por conseguinte perante o CNJ. Tudo bem? Então, o presidente do tribunal, né, que seja comissivo ou omissivo, retarda ou frustra, né, e tenta frustrar a liquidação regular dos precatórios, ele ocorre por crime de responsabilidade, tá? E aí, por conseguinte, ele responde também para o CNJ, para o Conselho Nacional de Justiça. Isso é uma forma, né, gente, de fazer as coisas ficarem regulares, porque tem alguém de um outro lado que precisa receber e a administração, ela tem que colocar esses gastos, como a gente falou, no orçamento para não ter risco de não pagar, tá bom? Os precatórios de natureza alimentícia, eles são pagos com preferência sobre os demais débitos da fazenda, então é uma ordem própria de pagamento. Se antes daquela hora eu falei para vocês que os precatórios observam uma ordem cronológica de pagamento, aqui eu digo para vocês, aquela ordem não inclui, né, essa parte de precatório de natureza alimentícia. O que for de natureza alimentícia é pago antes, tem uma ordem própria, tá bom? Não tem preferência porque as pessoas não podem ficar sem comer, né, assim, informalmente falando é isso, tá bom? E como funcionam as requisições de pequeno valor? As requisições de pequeno valor, ou também chamadas de RPV, elas não observam a ordem cronológica dos precatórios, tá? Por quê? Porque elas são satisfeitas de uma forma mais simplificada, mais rápida, mais célebre, né? A Constituição prevê essa possibilidade para a lei de cada entidade pública, né, definir o que se considerar como pequeno valor. Ou seja, cada ente federativo tem competência para definir o valor máximo, tá? Para que um crédito seja considerado uma requisição de pequeno valor, né, um RPV, tá? Mas existe, pessoal, olha só, um limite mínimo, tá? Para ser enquadrado no RPV. Então, o máximo é cada ente que vai definir. O mínimo para todos os entes será igual, né? Então, o limite do valor mínimo para esse RPV é o maior benefício do regime geral de previdência social. Então, o maior benefício, né, pago pela RGPS será o valor mínimo para ser o RPV, tá? Então, foi RPV, tem esse valor mínimo, ok? Valor máximo, cada ente definirá, ok? E aí, hoje, quais são os valores que a gente tem? São consideradas, pessoal, requisições de pequeno valor? Então, são consideradas RPV? no âmbito da União, tá? Os débitos e as obrigações de valor inferior a 60 salários mínimos. Então, tudo que tiver, né, de débito e obrigação no âmbito da União em um valor inferior a 60 salários mínimos será abrangido pelo pagamento da RPV, pela requisição de RPV, tá? Se a gente estiver falando de Estado, de Distrito Federal, o valor inferior é a 40 salários mínimos, tá? No âmbito dos municípios, o valor é inferior a 30 salários mínimos. é um pouco menor a tolerância, tá? Então, 30 para município, 30 salários mínimos para município, 40 salários mínimos para Estado e Distrito Federal e para a União, inferior ao mínimo, né, de 60 salários mínimos. Cumprindo esses requisitos, pode, sim, requisitar o pequeno valor, o RPV. Tranquilo? Bom, a gente falou de uma ordem cronológica normal, a gente falou de uma ordem cronológica preferencial e agora a gente vai falar da chamada super preferência de precatórios. Por quê? O parágrafo segundo do artigo que a gente leu há pouco, ele prevê uma super preferência no pagamento de precatórios quando existe débito de natureza alimentícia cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei. Nesses três casos, essas pessoas serão pagas com preferência sobre todos os demais débitos, inclusive sobre aquela fila preferencial de débito alimentício que a gente conversou, tá bom? Esse pagamento será até o valor equivalente ao triplo fixado em leis para o disposto no patrônio terceiro do artigo, né? Admitido-se, então, o fracionamento para essa finalidade e o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, até esse limite estipulado, eles já receberão um pagamento. O restante entra na ordem cronológica de apresentação do precatório. Mas é para essas pessoas receberem pelo menos uma parte, para elas não ficarem sem, porque elas têm uma super preferência de natureza alimentícia e aí, corroborado a isso, elas têm 60 anos de idade ou mais ou portadores de deficiência ou, né, portadores de doença grave. Tudo bem? Então, nesses casos, serão aplicadas essas super preferências de precatórios. Gente, como funciona, tá, essa ordem geral de preferência no precatório? Primeiro, são as obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que é o RPV que a gente conversou, tá? Depois, são os precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo de 60 anos de idade, portadores de, ou sejam portadores de doença grave ou sejam pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É o que a gente acabou de explicar, né? Depois, demais precatórios de natureza alimentícia, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Tranquilo? Depois, demais precatórios de natureza alimentícia, além do valor previsto no inciso 3 do parágrafo livro. E depois, os demais precatórios. Então, do primeiro inciso que eu li até esses demais precatórios, essa é a ordem geral de preferência que deve ser seguida pelas entidades públicas, principalmente pelo Poder Judiciário, que é quem a gente está falando aqui, para realizar o pagamento de precatórios ou de RPV. Tranquilo? Gente, teve uma emenda constitucional a 103 de 2021, tá? Ela prevê uma alteração. Por quê? Porque ela voltou a prever a possibilidade de quitar esses débitos por precatórios desde que a dívida e o precatório sejam do mesmo ente federativo, né? Então, no caso da pessoa dever para aquele ente federativo e aquele ente federativo também dever para aquela pessoa, existe a possibilidade de quitar, tá bom? Claro que existem, né, em números requisitos, enfim, mas é, informalmente dizendo, é como se fosse dar elas por elas, tá bom? A emenda constitucional de 62 de 2009 estabeleceu a possibilidade, né, de o credor do precatório ceder os seus créditos, tá? Total ou parcialmente a terceiros e a fazenda pública, né, não precisa concordar, ou seja, o devedor, né, não precisa concordar, tá bom? Porque quem deve ela, ela vai pagar para quem ele quiser, por assim dizer, né? O terceiro beneficiado, ele não faz jus às preferências, tá, do artigo que a gente leu. Então, quem for o seccionário, ele não tem direito a sistemático de superpreferência, por exemplo, ainda que ele tenha mais de 60 anos, assim, ainda que ele seja portador de deficiência, porque o título anteriormente, né, designado, era para uma pessoa que estava numa fila comum, né, por exemplo, tá? A sessão de precatórios somente produzirá efeitos após a comunicação, né, por meio de petição protocolizada no tribunal de origem e também para a entidade devedora. Então, nesses casos, para sessionar esses precatórios, como eu falei, tem esses requisitos, né, comunicação por meio de petição protocolizada, tribunal de origem, entidade devedora, enfim, outro ponto importante, sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da fazenda pública ao tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa, né, contra o credor do requisitório e seus substituídos, deverá ser depositado a conta do juízo responsável pela ação de cobrança que decidirá pelo seu destino definitivo, tá? O que que significa isso, gente? sem haver, né, a interrupção de fato no pagamento do precatório, tá? E devendo haver, né, a comunicação da fazenda pública ao tribunal, o valor correspondente, né, desses débitos que forem inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos, deve, então, ser depositado, tá? Aonde? Na conta do juízo responsável pela ação de cobrança e aí, sim, decidirá pelo seu destino definitivo, tudo bem? Bem? Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que entender. E aí, pessoal, existe um regime especial, tá? Para o pagamento de precatório. Como funciona esse regime especial para o pagamento de precatório? Olha só, sem o prejuízo do disposto, né, no artigo, ou seja, com tudo que a gente falou até agora, Sem prejuízo disso, uma lei complementar, tá? Para a Constituição Federal poderá estabelecer um regime especial para o pagamento de crédito de precatório, tá? de Estado, de Distrito Federal, de município, né? Dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forme prazo de liquidação. Então, pode acontecer a estipulação por meio de lei complementar, né, de um regime especial para o pagamento desses precatórios que a gente conversou até agora, né? E nesse caso, tá? O pagamento será realizado, né? Pode ser dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dispor, né? Sobre vinculações à receita corrente líquida e também forme prazo de liquidação. Esse é um regime especial para o pagamento do precatório. Tem um nome aqui, pessoal, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é o nome, assim, mais específico, às vezes, para quem trabalha na área, enfim, mas existe o chamado Acordo Contesságio, tá? O que que é isso? A Emenda Constitucional 114 de 2021, ela alterou o ato das disposições constitucionais transitórias, tá? E possibilitou o seguinte, olha só o que ela prevê, é facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto no artigo, tá? Além das hipóteses, né, do que a gente já conversou, né? E sem prejuízo dos procedimentos que a gente também conversou, optar pelo recebimento mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública Federal, tá? Em parcela única até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% do valor desse crédito. Pessoal, o que que esse artigo, o que que essa mudança constitucional quis dizer? É um acordo, tá? Que aquela pessoa fará com a administração pública, né? Só que, e isso, administração pública federal, tá? E aí ela terá renúncia de 40%, ela recebe antes, ela vai receber até o exercício seguinte, né? até o final do exercício seguinte, mas ela terá a redução de 40% do pagamento, tá? Ela vai precisar, claro, cumprir alguns requisitos, mas pode acontecer que ela tenha esse desconto, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha explicado um pouco sobre como funciona o Poder Judiciário, quis trazer essa ideia dos precatórios, porque é muito importante, tem tudo a ver também com o Poder Judiciário, porque se não é feito por ele, será feito para ele, né? E me coloco à disposição aqui para vocês, para a gente se ver num próximo encontro, logo eu espero, tá bom? Qualquer dúvida, meu contato está aqui, até uma próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!